Aí você tá pensando assim, ah, mas se eu não fizer a dança do vento pra me desestressar? Mas se eu não fizer a dança do vento porque eu não quero fazer? Olha só, vou ser bem sincera, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Você vai continuar aí na sua zona de conforto, você vai continuar no seu estresse, você vai continuar aí infeliz. Então assim, é isso que eu tenho pra te falar. Vai continuar na mesmice. Gente, bora lá, animação, nós estamos em 2020, acabou uma década. Você quer estar do mesmo jeito daqui 10 anos? Igual hoje você está? Você quer continuar aí feliz, sensada, tendo um monte de problema? Então, é isso. Se você não começar a dança do vento, beleza, não tem problema nenhum com isso. Mas você vai continuar do jeito que você está, ok?